Quero louvar-te As aves dos céus cantam para ti As férias do campo refletem teu poder Quero cantar, quero levantar as minhas mãos Quero louvar-te Sempre mais e mais Quero louvar-te Sempre mais e mais Buscar o teu querer Tua graça conhecer Quero louvar-te As aves dos céus cantam para ti As férias do campo refletem teu poder Quero cantar, quero levantar as minhas mãos Quero louvar-te Quero louvar-te Sempre mais e mais Quero louvar-te Sempre mais e mais Buscar o teu querer Tua graça conhecer Quero louvar-te Quero louvar-te Sempre mais e mais Quero louvar-te Sempre mais e mais Buscar o teu querer Tua graça conhecer Quero louvar-te Sem dúvida Sempre mais e mais Segura mais e mais Sem dúvida